Música Vários municípios do estado de São Paulo estão recebendo aqui hoje equipamentos do Nova Frota São equipamentos importantes para a manutenção de estradas rurais, também para o apoio ao pequeno e microagricultor do estado de São Paulo Estamos também fazendo essa autorização aqui, o primeiro concurso depois de tanto tempo, para a pesquisa científica Lembrando que a gente realizou um investimento de mais de 100 milhões de reais em reforma de laboratórios, atualização de equipamentos de todos os institutos Música A pesquisa precisa de renovação, nós temos muita gente com tempo de aposentadoria e as linhas de pesquisa não podem parar Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo Música